Quem você acha que vai ganhar? Acho que... Ah, o Tadeu Schmidt. Os dummies. Os dummies. O Tadeu Schmidt. Ele merece, né? O Tadeu merece, porque... Caramba! Realmente. Ganhar, quem ganha mesmo são os diretores, né? Que ganham muito dinheiro ali. Olha os carros do Boninho, quando eu trabalhava no Pro, já que cada dia era um Porsche, uma Ferrari, não sei o que, não sei o que. Sério? Sério? Ele te segue no Instagram? Amor, eu sou bloqueado. Tá zoando? Juro. Por quê? Porque ele não gosta de críticas ao programa dele. Você criticava muito? A gente tava vendo um programa, eu falo nossa, o programa tá ruim. Agora não tá ruim. Tá ruim. Tá péssimo, inclusive. Inclusive, vou tomar outro bloco. Agora já tá bloqueado mesmo. O Tadeu segue? Segue. O Tadeu é muito bom. Eu adoro ele. Fiquei com medo no começo por ele, porque assumi o Big Brother, ainda mais depois do Thiago, que já tava muito estável, muito apegado no programa. Mas acho que ele tá indo super bem. Nossa, tá mandando bem. E eu acompanhava o Tadeu, porque ele era correspondente de esporte lá em Brasília, uma época. Conheço ele desde criança. Assim, não conheço ele, a figura dele, que eu digo. Sabia quem era. Nossa, eu tô achando ele... Eu sempre fui muito fã do trabalho dele. Achava ele ótimo, ótimo no Fantástico. E antes eu não sei, né? O que ele fazia, mas desde o Fantástico... É, ele fazia isso. Ele cobria esporte. Nossa, eu sempre achei ele muito, muito, muito bom. Ele tem esse arzinho meio cômico. E agora no BBB, eu tô achando ótimo. Ele tá se dando super bem, tá? Caprichando demais. Não é o povo que não deixa ele falar. Pois é, ele tinha que ser um pouquinho mais como Bial. Bial era grosso, você lembra? Eu acho que ele poderia ser mais incisivo, que fala? Incisivo. É. O Thiago é o que ele vai deixando, né? Acho que ele tá pegando. A gente é o primeiro também, né? Mas... E também, às vezes, o povo hoje em dia tá muito cheio de mimimi. Então, ele tem que... Ele tem que ter um jogo de cintura ali, né? Tem que ter tato. Pois é. Gente, eu não sabia que o Boninho... Não sabia. Agora tá sabendo. Mas o Boninho, eu achava que era meio um personagem que ele faz ser meio grosso, assim. Que tipo, igual do Álvaro. Do Álvaro... Álvaro. Sabe quem é? O Álvaro? Álvaro. O Bicharo. É. Ah, sim, sim. Ele... Tipo, acho que ia entrar. Ele tem um personagem grosso? Eu achava que o Boninho fazia meio esse personagem de, tipo, ser grosso e tal. Eu trabalhei com o Boninho. No onde? No Caldeirão. Ele também trabalha... Ele também é... O que o Boninho faz? Olha... Hoje em dia, não sei, mas a Globo vai se reestruturando várias vezes como empresa. Então, hoje em dia, eu acho que ele é diretor do núcleo de reality e, ao mesmo tempo, ele também é responsável. Ele é... Tem tudo ali. Não é? É isso? Ele tem um núcleo de entretenimento. Que antes era ele com o Ricardo Waddington. Acho que ainda é. O Ricardo saiu da Globo? Ah, o Ricardo subiu. Subiu pra onde? Ah, amor. A Globo, assim, é o império. Vai subindo, vai subindo. Na hora, está lá em Jesus. Ah, não. Esse é na Record. Jesus é na Record. Bom, mas eu achava que ele tinha esse personagem... Então, a história do Álvaro é... Acho que o Álvaro ia entrar, alguma coisa assim. Não sei o que aconteceu no BBB. E aí, depois, falaram alguma coisa. Por que o Álvaro não entrou? Aí, ele... Que Álvaro, gente? Bem que, tipo... Quem é Álvaro? Aí, eu... É possível. É o Álvaro. Fiquei puta. Ah, você não vai poder ir. Já não vai poder ir. Aí, vai te bloquear já. Eu não iria? Eu amo, eu amo, eu amo. Você não iria? Claro que não. A buca é ir, né? Que eu falo várias vezes. Eu amo o Boninho. Boninho não é uma pessoa que aceita muito puxa-saquismo. Nossa, Boninho. Vou te dar um follow. Eu percebi isso já dele, sabia? É. Ele é um ótimo profissional. Eu admiro muito ele como profissional. Foi muito bom trabalhar com ele. Aprendi muita coisa. Mas, ele não é esse monstro todo que pintam, não, também. Mas, ele te bloqueou porque você falou a sua opinião e falou... Mas, é porque é menino dos olhos dele, né? Ele é a pessoa que trouxe o reality para o Brasil. Mentira. Fez o Big Brother, no caso.